Andei seguindo seu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parrei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai estar Onde você anda? Eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai estar Onde você anda? Eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Oh, 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 oh